Mas fala pra gente, por que que você acha que uma acompanhante salva casamentos? Eu fiquei curioso pra saber isso. Assim, quando nós somos chamadas pra atender o casal, a gente já é inteligente o suficiente pra entender que quem é a rainha da suruba é a mulher. Por que que o cara tá lá e a gente tá lá também por causa dela? Foi ela que autorizou. Então, quando você vai atender um casal, você tem que venerar a esposa e aumentar a autoestima dela. Não fazer o contrário. Então, por que que acaba o casamento? Porque a mulher tá com a autoestima baixa, ela tá insatisfeita com alguma coisa, com o marido e tal. Aí, a acompanhante vai lá e põe ela lá em cima. Nossa, essa mulher é... Nossa, mas gente, quem que tem uma mulher assim que vai fazer uma suruba? Você é muito sortudo. Olha que mulher gostosa, não? Então, ela fica lá em cima. Automaticamente, vai salvar o casamento. Porque a gente... Ah, você sabe explicar melhor, Marisa. Não, eu entendi. Porque já que, provavelmente, pra um casal hétero, que é um marido e uma mulher, ela tem... Geralmente, é um gosto, é uma vontade de todo homem, né? Ter uma terceira mulher na cama. Só que, ao mesmo tempo, quem dita as regras tem que ser a mulher, porque pra ela se sentir confortável, no final das contas, vai ver o marido dela comendo outra mulher. É isso que eu quis dizer. Às vezes, a gente nem vai no marido. A gente fica só nela. Você não quer ver sua mulher beijando outra mulher, tipo, não quer ver aquela coisa. É lindo de se ver, porque duas mulheres juntas é muito sutil. E vai muito na autoestima dela, né? É poesia. E a gente chupa aérea, ela goza com nós gostoso. Então, aquela mulher, a cama suruba, ela tá feliz da vida. Elas não chegam travadas? Travadíssimas. Então, o que acontece? O que acontece com a maioria das acompanhantes? Elas vão direto no pirocão do cara. Ah, tá. Aí já acabou o rolê. Entendi. Aí a mulher já se fica... Tudo, gente, tem uma estratégia. Então, assim, nós trabalhamos juntas, como acompanhantes também. Gente, fica a dica, hein? Casais que querem ter a primeira experiência, somos, assim, as mais qualificadas. Então, o que que... A abordagem, ela tem que ser cuidadosa. É um assunto delicado. Igual, eu tenho muitos clientes fidelizados que são casais. Eles me adoram. A gente tem um... Beijo pra vocês, é vocês mesmo. Meu alesca, copô, tudo e vendido. Meu trizão, maravilhoso. O que que acontece? É quando a Cris menciona, né? Que nós salvamos casamentos. A gente salva, num primeiro momento, quando o cara quer o atendimento individual. Sim. Porque ele tem a acompanhante como psicóloga e aquilo que ele vai matar a vontade dele. Então, tem homens que tem muito fetiche. E fetiche a mulher nunca vai fazer, gente. Não adianta. Existe essa restrição, esse bloqueio. Homem, infelizmente, tem a cabeça. A minha mulher, ela não pode. Ela só dá papai e mamãe no máximo de quatro. Não gosta de dar o cu. E aí, todas as vontades que o cara tem, ele quer matar com o acompanhante. Sim. Então, salvamos o casamento quando o cara quer atendimento individual. E salvamos o casamento em casal, por quê? Na verdade, na faixa etária dos seus 40 anos, quando o casamento já tá, sei lá, 15 anos, 20 anos... Morno. Tá morno. Só que o cara, eles não vão se separar, porque existe investimento. Então, existe toda a questão financeira, tem filhos. Sim, tudo isso segura o casamento. Só que precisa dar um upgrade. Vai fazer o quê? Então, a mulherada hoje tá aumentando, cada dia mais, estão abrindo a mente pra contratar uma acompanhante. E vocês estão certíssimas. Não pega a menininha do aplicativo, não, que vai dar merda. Por quê? Nós somos profissionais. Estamos ali pra fazer os dois terem tesão entre eles. E acabou, depois daquilo ali, acabou. Não tem papinho no celular, no WhatsApp, caramba, quatro. Você vai pegar uma menina aleatória no barzinho, ai, vamos brincar de suinho, fazer... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto